Seja muito bem-vindo, eu sou o Aki, galera, bem-vindo de volta a Yet Another Zumbi Survivor aqui no canal do Aki, mas pra ter vocês comigo. Galera, eu tô trazendo de novo esse jogo aqui porque eu realmente achei ele insano e as coisas mudaram muito do último episódio, do último vídeo que eu gravei pra agora. E não no sentido de que o jogo atualizou, coisas desse tipo, não. Muito mais por conta dos perks que eu habilitei e da forma que eu aprendi a jogar. Então, pra mostrar isso pra vocês, vem comigo. Galera, vou pedir pra você descer, deixar aquele like, se inscrever no canal, ativar o sininho e ficar por dentro de todo o conteúdo que eu sempre trago aqui pra você. Tem muito jogo de gerenciamento, muito jogo de estratégia e, às vezes, aparece esse Survivor, esses jogos mais casuais aqui também, tá certo? Agora, eu quero te convidar, se você quer começar aí no mundo da programação, a clicar aqui no link aqui de baixo pro meu canal de programação. Lá eu tenho um monte de conteúdo gratuito, inclusive tem uma série toda dedicada pra iniciantes lá, pra quem tá começando no mundo da programação, tá? Dá uma olhada lá, que tem muita coisa legal. Agora, se você quer se tornar um profissional dessa área, para agora, eu vou te convidar a fazer parte da minha turma fechada, que, neste momento, está com as matrículas abertas. Vou deixar o link aqui também na descrição. E esse curso aqui, pessoal, eu preparei com muito carinho. Pra quem não sabe, eu sou doutor em ciência de computação, sou professor da Universidade Federal e eu tenho uma vivência muito grande com sistemas de computadores. E eu preparei um curso aqui, onde eu juntei toda aquela parte mais teórica da computação, de um curso superior, que você realmente precisa saber, com aquela parte mais técnica que o mercado exige de você. Aquela parte de conhecimento de frameworks, conhecimento de bibliotecas e coisas desse tipo, tá certo? E com isso, eu criei esse curso aqui e eu faço a minha turma fechada de tempos em tempos. Nesse momento, as matrículas estão abertas e ainda existem algumas vagas. Dá uma olhadinha lá pra você conseguir entrar, tá certo? Qualquer coisa, se você precisar de mais informações, no site, no próprio site lá, vai ter todo o trajeto que você vai fazer, tudo aquilo que você vai aprender, ou você pode deixar aí nos comentários. Vamos lá, galera. Vamos começar aqui. Vou dar um start. E repara, primeiro, eu liberei novos personagens, né? A Huntress aqui, que é uma... Apesar de ser Huntress e tudo mais, eu tenho ela mais como suporte. Eu não consegui utilizar ela como main damage, pra ser muito sincero, tá? Eu achei ela bem complicada de ser utilizada como main damage. Pra começar essa jogatina aqui, eu vou começar com o cara da SWAT, que eu acho que ele tá um pouquinho melhor. Porque nós vamos jogar ela aqui na Ville Wasteland. Aqui, cara, é um cenário difícil pra caramba, galera. É um cenário difícil pra caramba, tá? Vamos lá, deixa os zumbis começarem a dar spawn. Ok. Tem o recharge. A gente tem que tirar esse tempo de recharge aí pra nos ajudar. Vou pegar isso aqui. Tô tentando pegar o máximo de nível aqui possível. Antes das coisas começarem a ficar feia. Daqui a pouco começam a aparecer uns bichos muito fortes, tá? Eu vou evoluir pistola aqui. E, finalmente, eu comecei a entender um pouco melhor. O jogo, ele separa, de forma bem interessante aqui, O que são habilidades e o que são... E o que é arma, tá? Eu vou... Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Tô apertando o S aqui, dá pra eu ver, ó. A quantidade de vida que eu tenho, o health generation e todos os bônus. Mas, principalmente, pessoal, o que eu tô chamando a atenção é o seguinte. Você tem o weapon damage, tem critical chance, tem um monte de tranqueiras aqui da arma. E depois você tem coisas da habilidade, tá? Além de outros modificadores aqui. Happiness eu ainda não consegui entender pra que serve, pra ser muito sincero, tá, galera? Mas, o fato é, se você não fizer uma boa build, tá? Uma build, assim, pra ficar o mais OP possível, Você realmente não consegue passar isso aqui, galera. É insano o negócio. Vou continuar pegando essas coisas aqui. Por enquanto, eu ainda tô conseguindo lidar com eles, tá vendo? A Huntress nesse... Oh, crap. Não sei muito perto ali. As melhores builds que eu já fiz até agora, pessoal, São builds baseadas em arma mesmo, tá? Eu ainda não consegui fazer uma boa build baseada em... Baseada em habilidades. Vamos aqui pro rumo desse box aqui, né? Cara, box são extremamente necessários de você abrir. Mas, insanamente necessários, tá? Sempre que aparecer oportunidade, é melhor você correr pra eles. Ok, não tá tão ruim. Vamos abrir isso aqui. Vamos ver qual habilidade vai vir. Ah, tem um weapon fighting range, tá vendo? Então, é baseado no dano. No... Eu vou atirar mais rápido aqui, no caso. Então, eu vou acabar pegando isso, porque faz sentido pra gente, tá? Agora tá vendo os zumbis mais rápidos. Zumbis mais rápidos dão um certo trabalho. Mas, dado a build que eu fiz aqui, vai ser um pouco mais sossegado. Tem um sinal de SOS pra gente agregar mais alguém aqui pra nossa... Pra nosso bando, né? Vamos lá buscar esse cara do SOS. Ah... Eu acho que... Se der, eu vou pegar a Hunters. Vamos ver. Tô tendo que andar pro lado aqui, pessoal. Simplesmente, porque tá difícil mesmo. Tem um zumbi aqui no meio, já. Ok, ok. Vamos vir aqui. Vamos tentar pegar a Hunters. Vamos ver se ela vai vir. Ela veio. Vamos pegar ela. De novo, não é um personagem super forte, tá? Ela vai ficando forte, mas, principalmente, ela tem algumas habilidades que deixam outros personagens muito fortes. Por exemplo, é esse aqui, ó. Eagle Eye. Que dá criticar o Hit Chance e criticar o Hit Damage, tá vendo? E aumenta pro grupo inteiro, então... Não faz muito sentido pra gente. Oh, caramba. Eu achei que não ia pegar... Ficar naquele cerco ali é complicadíssimo. Abriu mais uma caixa lá embaixo. A gente vai atrás dela. Não vale a pena não pegar as caixas, tá? Sempre pegue as caixas. Esse cenário aqui é um cenário muito difícil, cara. Muito difícil mesmo, tá? Bem mais difícil do que aquele cenário que eu mostrei pra vocês. As coisas são bem mais complicadas aqui. Tem um Apple Reload Time, que é maravilhoso, principalmente pra arqueira aqui, tá? O Apple Reload Time é meio que até obrigatório pra ela. Aqui eu tenho a opção de aumentar o Critical Chance ou aumentar a SMG, né? Vou aumentar o Critical Chance de novo. Critical Chance aqui vai fazer bem pra gente. Ok? Tá abrindo ali aquele bichão que sai da terra, aquele War, né? Vamos dizer aqui devagarzinho, ver se a gente consegue lidar com isso aqui. Ah, vários vão chegando nas costas, o que é ruim. Aqui vamos pegar essas trinqueiras aqui. Mais um SOS lá pra... Oh, caramba. Ah, galera. Tô jogando mal pra caramba. Ah... Aqui não tem nada que eu realmente queira. Eu vou reenrolar. Aqui já tem duas coisas que eu quero. Vou pegar o Perk aqui da arma de novo. Ah, vou ter que tomar dano aqui. Não vai ter jeito. A gente vai ter que refazer esse... É... Pegar essa vida aí em algum lugar. Vamos lá. Vamos lá no Perk. Vamos ver quem que está disponível lá pra gente agora. Ah... Talvez o tanque... O mesmo engenheiro. Qualquer um dos dois. Ah... Acho que... Leva... Vai dar uma boa build. Ok. Eu tenho o tanque e eu tenho o engenheiro. Quem que eu prefiro, né? Eu acho que eu prefiro o tanque. Tá? Tem que lidar com a dura. Ah... E... Isso aqui é uma... É uma... É uma missão, né? É uma fase que a gente toma muito dano, não é, mano? Eu não consegui... Fazer uma build aqui que... A gente não precisasse tomar dano, né? Vou ser muito sincero. Ah... Nós temos a oportunidade de pegar o Sniper Rifle aqui. Deixa eu pegar. Sniper Rifle dá muito dano. É bem interessante pra gente. Ok. Vou pegando aqui devagarzinho. Ok. Vou passar aqui porque eu preciso ir pegar as caixas, tá, galera? Isso que eu estou passando aqui. Repara que os Worms agora, eles nos acompanham, né? O que é bem ruim. Ah... Dá pra aumentar a shotgun aqui. Vamos aumentar a shotgun. Ah... Agora aqui vamos melhorar o Bow. Neste caso aqui vamos melhorar o Chance Crítico. A Chance Crítico aqui faz sentido pra gente. Out! Vou levar um pouquinho de dano ali, mas tudo bem. Vamos pegar o Apo Damage aqui. Beleza. Ah... Esse Buff que a gente acabou de pegar, essa estrelinha, faz com que a gente atire mais rápido. Pode ser bem interessante. Vou melhorar o Sniper aqui. Repara que a coisa está começando... Oh, caramba. Pelo menos agora a gente tem capacidade de matar esses monstros rapidamente, né? Oh, caramba. Já veio o Boss. Veio meio cedo, Boss. Out. Espera aí, Boss. Vamos continuar. Vamos tentar ir no S.O.S. Vamos tentar a coisa mais fácil do universo. Então vamos lá. Eu ainda não tenho capacidade de regenerar a minha vida. A gente precisa de alguma capacidade de regeneração. Oh, caramba. A gente precisa de alguma capacidade de regeneração. Véio, Edson. Para! Dá um tempo. Vamos pegar mais alguns bônus aqui. Vamos pegar o máximo do Rifle. Está faltando dano. Pelo menos é o que eu estou sentindo aqui, tá? Pegar aqui. Pegamos. Mais igual aí para dar mais critical. Critical aqui vai ser interessante para a gente. Aqui eu tenho um Apple Reload Time e Ability for Down mais 5, tá vendo? Isso aqui é maravilhoso, principalmente para arqueira, tá? Por isso nós vamos pegar ela, tá? Vale muito a pena. Principalmente para arqueira, tá? Arqueira, que aquilo ali fica bem forte. Vamos pegar isso aqui, o Magnetic. Nós temos o Eagle Eye de novo. Vamos pegar o máximo. Ou nós podemos pegar mais um bônus da Shotgun. Vamos pegar a Shotgun aqui. Aqui nós temos o Eagle Eye. Olha lá, Wormhole. Ok. Está minimamente decente agora com esse perk que a gente pegou. Ainda não apareceu outra caixa. Tentar sobreviver aqui. Estou um pouco preocupado porque a gente não tem nenhum meio de regeneração, tá? Então é ruim. A gente precisaria ali de algum meio de regeneração, para ser muito sincero. E eu não estou me sentindo tão forte quanto outras Worms aqui que eu já fiz. Muito sincero. Ok. Deixa eu ver mais rápido. Tem mais um SOS ali. Vamos lá nesse SOS. Quilo. Qualquer coisa aqui. Mais Shotgun, por favor. Mais Arras. Estou fazendo a build baseada em tiros, né? Repara como a coisa começa a ficar mais frenética. Estou indo atrás do SOS. Agora que nós já temos a trupe toda lotada, pessoal. O SOS ele vai nos dar... Ele vai nos dar uma evolução. Olha só. Cara, horrível. Esse roll aqui. Tipo, não é tão ruim, mas poderia ser melhor. Tá, eu vou usar as minas aqui do tanker. Não era exatamente o que eu queria, mas está tudo bem. A gente vai trabalhando dessa forma. As minas são isso aqui. Vai deixando no chão. Vai nos ajudando. Já veio o boss chato, cara. O boss aqui é muito difícil de destruir. Pequena pausa aqui, galera. Vamos lá. Vamos continuar aqui. Mais um War. Estou tentando matar esse boss aqui. Não é... Não é... Olha só. Aquilo ali é muito chato, galera. Porque ele força com que a gente ande ao redor dele. E às vezes andar ao redor não é uma opção, né? Vamos pegar mais bowl aqui. O bowl da Huntress, mais pra frente, ele pega algumas coisas especiais, tá? Flashes especiais. Isso pode ajudar bastante. Eu estou tentando ir no rumo agora da caixa ali que acabou de abrir pra esse lado, tá, galera? Porque eu estou indo nessa direção. Vamos pra cá. Ok. Vamos pegar aqui. Mais health, happiness. Vou abrir isso aqui e dar isso aqui. Ah, eu sinceramente não sei o que é happiness. Vamos pegar a happiness aqui então. Sinceramente não sei o que que faz. Deveria ter rolado, pra ser muito sincero. A gente está em maus lençóis aqui. Pegar o kill frenzy. Vamos ver se isso aqui ajude. Andar ali no rumo do SOS. Situação aqui está bem complicada agora, galera. Porque são muitos zumbis e agora vão começar a vir os bosses, tá? E os bosses são bem difíceis. Tem um novo nível aqui de... De 12. Pode ser bem interessante pra gente. Cara, é impossível ficar parado. É impossível. Simplesmente não tem como. Out, 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 out. Simplesmente impossível. Ok, ok. Vamos pegando. Tô tentando pegar aqui mais experiência. Achei que eu ia levar dano. Acabei não levando. Mais um worm ali aparecendo. Ok. Eu preciso... Eu quero pegar aquilo ali, tá? Vamos pegar mais um do nível do boa aqui. Ok. Isso aqui talvez me ajude. Vamos pegar isso aqui. Talvez me ajude também. Mais um nívelzinho. Minefield. Tá bom. Vamos pegar mais um nível de Minefield. Alguma habilidade a gente vai acabar tendo que ter mesmo. Então tá tudo bem com o Minefield. Não é a melhor habilidade, mas também não é a pior. Vamos habilitar isso aqui. Aqui nós temos um pouquinho de regeneração, tá vendo, pessoal? E sinceramente é o que a gente precisa nesse momento, tá? Eu sinceramente prefiro... Pra essa build, tem uma coisa que é tipo um life steal. Conforme você vai atirando, você vai ganhando vida, tá? Eu acho ela melhor pra essa build. Mas como não tá aparecendo, a gente tem que lidar com o que nós temos, né? De opção. Peguei o Killing Spring. Tá. Vamos com isso aqui de novo. Beleza. Aplicada a situação... Oh, o boss de novo, velho. Não, o boss. Out. Tá zoando, pô. E agora, o que atira de longe ainda. Filho da mãe. Filho da mãe. Wormhole. Aplicado. Meu Deus, velho. Que insano. Como eu cheguei aqui... Vamos pegar mais um nível aqui. Multishot dela. Muito bom. Depois do multishot, né? Que a gente começa a pegar... As... As habilidades lá que eu tinha comentado. Vamos pegar aqui. Vamos pegar o Magnetic. Beleza. Magnetic veio. Vamos pegar você. Mais habilidades pra mim. Um dano ali sem querer. Beijei. Caramba. Vai, velho. Já parou de... Oh, caramba. Levei muito dano agora nessa roda punk. Vamos pra cá. Pegar essa caixa. Vamos ver o que vai aparecer. Weapon Damage. Armor. Vamos pegar Damage e Fire Rating. Vamos ver isso aqui faça a gente sobre... Complicado, galera. Começando levar muito dano. Ok. Pra cá... Salve engano tem... Tem vida, tá? Acho que é um coraçãozinho aqui. Por isso que ele tá apontando. Deixa eu fazer com que a gente sobreviva um tempo mais aqui. Legal. Vou tentar agora sobreviver. Tem mais um boss ali. Tem um Apple Fire Rating aqui, né? Vou pegar. Tem um Frenzy, na verdade. Você atira muito mais rápido, tá vendo? Isso aqui é bem interessante pra matar boss. Tem uma habilidade que, logo depois de matar boss, você ganha muito o Fire Rating, sabe? Uma habilidade muito boa pra quando você tá nesse estágio... Aqui. Porque você vai conseguir... Vai conseguir... Vai conseguir... Deixa eu pegar isso aqui. O Killing Frenzy. Deixa eu pegar aqui pra gente. Ok. Vou postar aqui de novo. Beleza. A coisa tá começando a melhorar. Beleza, beleza. Realmente o Killing Frenzy agora tá fazendo diferença pra gente. Pegar esses três igual eu peguei seguido do mesmo, não é uma boa opção, tá, galera? Porque você simplesmente reseta o cooldown. Você não soma o cooldown. O Killing Frenzy. Sem saberem isso. Vamos pegar aqui. Ok. Mais um Multishot. Tá ótimo. E vamos tentando sobreviver aqui, galera. Vamos fazendo o que dá aqui. Peguei um negócio aqui pra andar um pouco mais rápido. Vou caminhar nesse rumo aqui, porque eu acho que tem um Magnetic daquele que puxa todo o XP que a gente gerou, tá vendo? Vou puxar aqui. Mais Multishot. Tá ok. Legal. Agora a gente tá começando a ficar minimamente decente, né? Não apareceu nenhuma caixa ainda. Tem mais um SOS aplicado ali em cima. Vou tentar sair com o... Velho, céu. É que complicado. Uau. Que zoeira. Ok. Consegui abrir esse pedaço aqui. Vou pegar isso aqui que puxa tudo. Mais Mina, pode ser. Sempre alguma habilidade você acaba tendo que pegar. A Mina não é minha habilidade favorita, mas também não é o mais detesto. Deixa eu pegar isso aqui. Pronto. Veio o Freezing Shot agora que começa a me ajudar. Tem uma caixa aqui pra cima. Muito bom. Ter do lado. Speed da armadura, max health ou weapon damage. Weapon damage e fire damage. Fighting range, por exemplo. Tem mais uma caixa pra cá. Atrás dela. O fato da gente não ter Life's Team faz essa build aqui não estar tão boa quanto ela deveria ser, galera. Isso é muito sincero. Critical chance. Ok. Muito bom. Oh, caramba. Tô pisando ali no Poison sem perceber. Team friends. Muito bom. Normalmente pra Roda Punk. Muito bom. Menino pra cá que tem um ponto de vida. Tô tentando ir atrás dele, pelo menos. Ok. Agora a gente tá começando a conseguir caminhar um pouquinho melhor, né? Entre os zumbis. Tá bom. Só que tem uma coisa também. Os boss deram um tempinho aqui de aparecer, tá? Agora eles começam a aparecer, viu? Vou no SOS ali e depois a gente vai no... Depois a gente vai na caixa ali embaixo. Dessa vez a caixa e o SOS ficaram bem nois. Pode ser mais no shot. As minas tão começando a fazer um belo estrago. A coisa vai começar a complicar agora. Tá vindo boss, tá? Um boss ruim. Tem isso. Out, 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 out. Out, out. Vé, edição. Que isso, caramba. Out. Eu dei um parry ali. Esse parry é graças ao tanque, tá? O tanque ele tem essa habilidade da parry. Tô tentando ir na caixa, não tá fácil. Vamos pegar ela aqui. Aqui nós temos um modificador de XP, que não é ruim, tá? Com chance de crítico. Vamos pegar o modificador de XP, né? Bem que eu gosto de pegar ele mais cedo do que ele aparecer aqui pra gente. Velho do céu, o que que é isso? Caramba. Simplesmente eu não consegui me mover pro lado que eu queria. Mais um nível de perigo. É, eu acho que a gente não vai sobreviver muito aqui não, velho. Tá complicado. Tá bem difícil. Eu não lembro se o Worm ele machuca ou... Ai. A teia me sacaneando, velho. Vai pra lá. Caramba. Tentando matar o boss aqui, mas não tá fácil, né? Agora a coisa complicou, galera. Matei o boss. Peguei mais um nível. Tem mais... Oh, deveria ter pego a 12. Aqui eu tenho a habilidade de re-enrolar. Vou re-enrolar. Aqui veio a 12. Legal. Porque é meio que a gente precisa aqui, tá? Eu preciso de mais dano de 12. A 12, ela dá muito dano. Principalmente em caras que estão próximas. Faz muito sentido. Ok. Agora, repara. A quantidade de dano que a gente tá fazendo nesse boss. Não acredito, velho. Não. Não era pra gente ter perdido ali, cara. Mas eu acho que deu pra vocês começarem a sacar como esse jogo tá insano, né, galera? Insano. Cara, a gente tomou mil de dano com aquela bola, cara. Não era pra gente ter perdido agora. Realmente não era. Mas tudo bem. Enfim. Galera, esse foi mais um episódio aqui pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa aquele comentário aí. Deixa o like. Pede mais episódios aí que eu posso trazer mais coisas pra vocês. E de repente eu vou streamar isso aqui um pouquinho lá na plataforma roxa, tá? Se você não segue, segue lá. O link tá na descrição. Um grande abraço do Aka e até o próximo Tchau Tchau.